Abertura O bom é seu, Fábio, camisa número 8 O fogo de bola do mais forte, pura defesa Fábio, camisa 8, novamente marcou e aumentou Fábio, é o artilheiro do time, tem categoria Espanha vão decidir a Copa do Mundo Sub-17 Aqui avança com Juninho Paissandu para a área, Fábio Matos Augusto Recife leva o Paissandu para o campo de ataque Tocou na frente, Fábio Matos A bola para o Rodrigo Andrade Na assistência do Fábio Matos para o Rodrigo Andrade Melo no Palmeiras, o Cuca afastou o jogador da equipe Fábio Matos, veio o Paissandu, que bola para o Manselmo, sai o goleiro Ele é marcado pelo Neto Olha o toque do Fábio Matos na esquerda, condição legal do Bergson Ele faz o cruzamento, é curto o cruzamento, corta ali o Fernando Lombardi Toca na bola o Fábio Matos, fez o lançamento para o Magno ali Outra vez a bola com o Rodrigo Andrade fazendo a proteção Entregando para o Fábio Matos, deu um bidinho para a entrada da grande área Bem marcado pelo Bata Alberto Não deu mole não, é Fábio Matos quem tem a sobra Vi a passagem do Peri ali pela esquerda Ação do Paissandu em busca do gol esta noite aqui na Curuzu Fábio Matos para a cobrança, o toque de cabeça do Pene Fábio Matos, jogou na grande área, subiu o Peri de cabeça Fábio Matos, bola dividida Abriu para o Ayrton, lá pela direita Dominou, ajeitou Bela finta do Guilherme Santos Já tocou na frente ali para o Fábio Matos O cruzamento para a grande área, Fabrício Sol Olhou, sobra de bola aqui atrás É do Ayrton, jogou na grande área O toque de cabeça, Fabrício O jogo fica muito pegado nesse segundo tempo Bola com o Fábio Matos Já vai fazendo a passagem Sobe Diego Ivo, Nando Carandina Fábio Matos Olha o tapa Aí então informação do Vitor Bastos Ele já vai ajeitando a bola para a batida E até surpreende o zagueiro Que imagina que ele ainda pode dar mais um toque na bola E na dividida ficou sentindo ali o Rogerinho Dividida com o Neto Moura O Sport se manda para o ataque com o Fábio Vem lançamento Boa bola Paulo Henrique Dominou Paulo Henrique Gol Do Sport Para o Luiz Antônio Tirou Olha o chute Outra vez Júlio César Lênis Ainda o Sport Na área do Náutico Lênis arrumou Vai pintar a finalização Gol Do Sport E aí o garoto Fábio Com estilo Tirou Do Júlio César André Recuperou Everton Felipe Olha a sobra Do Fábio Ó Que ela vai bater no chão Sobe E o Anderson Pega Olha o toque de cabeça Gol Do Sport A camisa do Túlio de Melo foi muito puxada Tá muito puxada Fábio jogou de novo Desfio Gol O Riccieli tava lá no levantamento do Fábio Faz o break Procura alguém Ninguém chega O Riccieli toca Recebeu a devolução Na frente Diego Souza Cara a cara Diego Souza Vai pintar ele Tocou Fábio É do Sport Diego Souza Ajeitou Recebeu de volta Saiu a tabela Saiu o goleiro No travessão Foi pra fora Samuel Xavier Entrega a bola lá pro Fábio Olha pra área Faz a inversão da jogada Justamente pro Lênis Tentativa do domínio do Felipe Perdeu Tentou dar o pontapé Também perdeu Lá vai o Fábio Fez a abertura Chegando o Evandro Cruzamento de primeira Como o primeiro colocado do grupo Nas quartas de final Porque Em River Se esse resultado aqui se mantiver Só poderão chegar a 10 O Sport empatando Contra o Fortaleza Na próxima semana Chega a 11 E já tá dentro Sem depender de mais nada Falta do Amar Tentativa 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 do Amar Se inscreva. 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 Vai o Fábio para a cobrança. Só olhou o Murilo. Tocou o Júlio na trave. Para fora. Evandro. Wallace. João. Dominou. Ajeitou para o Fábio. Se livrou. Bateu. O Lucão. O Lucão. O Lucão espalma para o escanteio. Outra vez aqui pela esquerda. Fábio. Fez o levantamento da grande área. Subiu o Adriel. E aí, o Sof. E aí, o que o o O Céu? O que é o O Céu? Hoje, o Júlio. E o o Céu? O Céu? E o Céu? E o Céu?